O satélite Amazônia 1, lançado no fim de semana na Índia, opera normalmente e já captou as primeiras imagens do Brasil. O diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Clésio Marcos Denardim, mostrou as primeiras imagens escolhidas pelo Amazônia 1, direto do Centro de Recepção, Controle e Rastreio de Satélites, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. As imagens geradas pela câmera Wi-Fi, uma inovação da indústria espacial brasileira, serão utilizadas para as mais diversas aplicações, como monitoramento de queimadas, desmatamentos, reservatórios de água e desastres ambientais.